Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões varejo de lojas, no caso as lojas pernambucanas cartão pernambucanas Mastercard Internacional, cartão pernambucanas Elo+, Elo Grafite, cartão básico pernambucana diferenciado é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje gente, a pernambucanas é uma loja de departamento aqui no Brasil, mais de 100 anos aí no país e agora ela tem alguns cartões, tem aplicativo de celular, você pode solicitar esses cartões direto na loja como esse daqui, o pernambucanas Mastercard Internacional, tá? então eles tem aí, desde cartão de lojas, que você pode usar apenas na loja pernambucanas que é o cartão lá, só com a marca pernambucanas, tá? tem o cartão aí, bônus celular, que você tem o cartão pernambucanas e você vai pagando aí, fazendo compras, vai tendo recarga de celular no seu celular através do cartão pernambucanas, tá? tem o cartão Elo+, pernambucanas Internacional tem o cartão Elo Grafite, também, bastantes benefícios vou falar pra vocês cada um deles, também muito interessante tem aí o pernambucanas Internacional, esse daqui e tem o pernambucanas Gold Mastercard, também, com muitos benefícios então, vamos comparar esses cartões com benefícios apenas os cartões bandeirados, da Mastercard e Elo os cartões que são da pernambucanas, que você tem que usar dentro da loja apenas esse nós não vamos comparar, tá? vamos comparar apenas o Elo+, o Elo Grafite, o pernambucanas Internacional Mastercard e o Gold tá bom? acompanhe comigo, então, na tela do vídeo lembrando que o cartão pernambucanas tem aplicativo de celular no aplicativo você pode verificar o seu limite você pode acompanhar a data de vencimento da fatura você pode falar pelo chat, tem o telefone central de atendimento do cartão muito interessante todos os benefícios que tem no cartão pernambucana em um aplicativo é como se fosse um banco, tá? é um aplicativo muito, inclusive, muito mais avançado que outros bancos que tem por aí e melhor, tá? então, eu acessei o aplicativo aí, eu achei muito interessante vamos aí comparar o cartão Elo+, da pernambucana e as vantagens desse cartão conforme você está vendo na tela do vídeo, o cartão ele é aceito em milhares de lugares inclusive na pernambucanas e lojas, tá? o cartão tem dois limites um limite para você utilizar dentro da pernambucanas e um limite para você usar fora da pernambucanas, tá bom? você pode acompanhar tudo isso através da área do cliente, tá? no seu aplicativo de celular tem dois limites, como eu já falei um para usar a pernambucana e outro nos outros estabelecimentos o prazo de pagamento varia de acordo com cada cartão, tá bom? o vencimento, são seis datas de vencimento que você pode escolher parcelamento da faturinha até 12 vezes fixas a fatura você pode pegar pela OPP e você pode pagar a fatura em todos os lugares que aceita boleto bancário, tá bom? cartão adicional até 5, que pode compartilhar o mesmo limite a anuidade desse cartão é 7,99 por mês isenção quando não houver emissão de fatura a anuidade não é cobrada do cartão adicional então nesse cartão aí, o ELO+, o adicional, a anuidade é gratuito, tá? é gratuita é 7,99 por mês somente quando houver fatura quando não tem fatura você não paga nada segurança, porque o cartão tem chip saques, você pode fazer em todas as redes 24 horas, tá? e até 6 vezes sem juros nas lojas pernambucanas, tá bom? em condições exclusivas, em moda e lar tem acesso ao ELO Wi-Fi, tá? que eu já falei pra vocês como que funciona isso em outro vídeo tem aí também a área do cliente no site, no APP tem seguranças, seguros e assistências e tem também o empréstimo pessoal dentro da loja, tá bom? então 10% de desconto em produtos de casa e moda no dia em que fizer o cartão o ELO Grafite ele é um cartão internacional, como todos já sabem a mesma coisa que eu falei do ELO+, tem no ELO Grafite, tá? parcelamento da faturinha até 24 vezes fixas até 5 cartões adicionais com partilho do limite anuidade um pouquinho mais salgada R$24,90 por mês para o titular e R$11,90 para o adicional o cartão também tem chip, saque emergencial entra 6 vezes, é o ELO Wi-Fi tá? seguro de viagem, tá? sala VIP, a sala long de queio assistência de automóvel, assistência residencial serviço de 24 horas de encanador, chaveira, atriciça e vidraceiro com garantia seguro proteção de compra e garantia estendida pelo seu cartão pernambucanas ELO Grafite, tá? tem seguros e assistência e empréstimo pessoal dentro da loja também muito interessante os benefícios do ELO Grafite da Pernambucana tem cartões aí que não tem esses benefícios como tem esse daqui, tá bom? o cartão tem dois limites um para compras à vista e outro para compra parcelada, tá? o cartão pernambucanas Mastercard Internacional é aceito em milhares de estabelecimentos inclusive na pernambucanas e lojas físicas internacional, tá bom? dois limites que eu já falei para vocês prazo de pagamento, vencimento e fatura, parcelamento da fatura de 12 vezes, fatura por e-mail cartão adicional, você pode pedir até quatro cartões adicionais e compartilhar todos os benefícios anuidade desse cartão é R$15,90 por mês, isenção quando não houver a emissão da fatura tá bem legal, bem pouquinha anuidade, hein? chip, Mastercard Surpreenda, Mastercard Assistência Global Service, tá bom? e também os benefícios do cartão pernambucanas, tá certo? o cartão pernambucanas Mastercard Gold, esse já é o top do top, né? junto com o ELO Grafite, tá? ele é um cartão internacional, ele é da variante Gold Mastercard tem dois limites, pra comprar vista e um parcelado prazo de pagamento, como os demais vencimento até seis cartões até seis datas de vencimento do seu cartão Mastercard Gold, tá? parcelamento de fatura de até 12 vezes fatura por e-mail cartão adicional, você pode pedir até quatro cartões adicionais anuidade R$34,90 por mês e titular R$21,90 por mês, tá bom? chip, seguro assistências gratuitas, tá? e todos os benefícios da Mastercard Gold no caso, você teria aí seguros, seguros de compra, garantias tendidas, né? tudo que o cartão Mastercard tem, Gold ele seria então um dos melhores então, dos dois melhores cartões pernambucanas você teria o cartão ELO Grafite e o ELO, dentro desses cartões pernambucanas os melhores então, Mastercard Gold e o ELO Grafite, tá? com os maiores benefícios sendo que o ELO Grafite ganhando aí de benefício da Mastercard, tá? principalmente em salas VIPs aí que você tem que pagar metade pra entrar então é R$27,00 pra pagar metade dos R$27,00 pra entrar em salas VIPs do programa Longeque tudo isso que eu falei pra você pelo menos tem um programa de fidelidade também dentro da loja e tem também as taxas que eu vou falar pra vocês agora o cartão pernambucanas Mastercard Internacional rotativo R$16,99 ao mês empréstimo pessoal R$16,90 ao mês saque retirada no país R$16,99 parcelamento da fatura parcelamento da fatura R$13,90 juros R$16,99 multa de 2% mora de 1% e compras parceladas com os juros do cartão pernambucanas Mastercard R$7,90 ao mês juros absurdamente caros Gold é igual não muda nada do cartão internacional as taxas são as mesmas portanto não existe diferenciação entre um cartão e outro para taxas de juros também juros muito altos e o cartão ELO é mais e o cartão ELO Grafite as taxas também são as mesmas não existe também diferenciação entre os cartões tarifa de complexação de cadastro para início de lançamento é de R$10,00 até R$20,00 taxa de IOF parcelado R$0,25 percentual ao ano 3% e rotativo R$0,25 e R$3,00 ao ano também então são taxas aí os juros são altíssimos eu achei muito altos os juros mas por ser um cartão de loja acaba sendo igual as demais lojas que tem por aí comparar esses juros com alguns bancos ainda é menor tem bancos que cobram 19% de juros ao mês eles estão comprando R$16,99 então não se assuste tanto porque tem bancos muito mais fortes que as lojas pernambucanas que cobram juros muito maiores então os benefícios do cartão pernambucanas está valendo show de bola anuidade não achei cara principalmente do cartão Mastercard Internacional e do Elo Mais que só paga anuidade desse cartão se você fizer compra se você não fizer comprar no mês não tem anuidade é isento não tem fatura não tem anuidade o Elo Mais também se não tiver fatura não tem anuidade vai pagar a anuidade todos os meses do Elo Grafite e o Pernambucanas Mastercard Gold que tem vários benefícios o Elo Grafite carregando um benefício pouco mais que o da um pouco melhor o Elo Grafite trazendo um pouco mais de benefícios que o cartão Mastercard Gold devido ao acesso ao avip e assistências em residenciais gratuito do cartão Pernambucanas Elo Grafite para solicitar o cartão Pernambucanas basta você ir na loja Pernambucanas leva o seu comprovante de residência seu comprovante de renda CPFG passando pela análise de crédito Score eles trabalham com Score interno a financeira é a PFISA que é própria da Pernambucanas PFISA da Pernambucanas a PFISA é da Pernambucanas a empresa Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas é o nome da Pernambucanas Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas ela está em vários estados aqui no Brasil e quem mora nesses sete estados e quiser solicitar o cartão basta ir até uma dessas lojas e pedir o cartão a fatura vai por e-mail e você pode também pegar pelo aplicativo do seu celular gente então esse foi o vídeo de hoje referente ao cartão Pernambucanas de lojas muito legal achei interessantíssimo deu um disparo a Pernambucana nesses cartões antigamente era só cartão da loja depois o cartão Pernambucanas Mastercard e agora o elo também vai disparar na concorrência vamos para os abraços então abraço de hoje vai para o meu amigo Douglas da Silva um grande abraço para o Rodrigues para o Rodrigo Rodrigues de São Paulo um grande abraço para você também para a Maria Teixeira aqui de São Paulo também um grande abraço para você também minha amiga o pessoal aí de Mococa um grande abraço a todos vocês de Mococa a galera de Marília e o pessoal de Bauru ligadinhos no nosso canal o pessoal de São José do Rio Preto também e o pessoal de Fernandópolis ligados no nosso canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus